Oi gente, bem como vocês falam aqui da Mata, já falam aqui minha loja, minha loja, que eu tenho Minho ninja desde ontem, porque faltam as vezes aí, não sei, não sei, galera, não tem esquecido de Escrever o meu canal, e nos meus dois deles de gru, vai dizer assim, olha, fica bonitinho o cara, o meu bem como é que atrás dele, das coisas só volta a ter meu granadelo, vai ficar aí, eu preciso que ele fique aí, é só isso, ok? Vai, 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 vai Escrevi de gravar o vídeo dele ontem, meu Deus, eu devia ter gravado, eu estava pensando em gravar ontem, mas hoje eu gostei de gravar hoje Se eu perder a gravidade acaba, se eu esquecer, talvez se a gravidade acaba, não sei se vai ser, nem sei, não sei, não sei, nem me lembre Deixa eu ir nesse comentário, se eu falei duas vezes, ontem eu não falei duas vezes Deixa eu ir nesse comentário, acho que eu vou ter que ativar o sininho, pra receber os meus vídeos, pra vocês, e também assistam o vídeo que eu vi na vitória que eu venho com o do bebê da Scrap Baby, por favor, galera aspects Agora, o meu vídeo final que esteja chegando é do outro átimo highy, ai 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 Mas está aqui! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! O que é que é esse? Acho que o meu anjo atualizou e ficou mudado. Daqui esse minhão, até o minhão ninja. Mas acho que vai ser 22 que eu vou colocar. Não, quem gosta de minhão, quem não quer perder aquele filme. Mas se perder, pode assistir em casa. Deve lançar. Vai valendo em 22. Que pena! Ai! Ai, que pena! Queria muito assistir esse filme no cinemark com minha mãe e meu pai. Queria muito assistir com os outros. O Raio também e os outros. Mas o Raio, espero que o Raio vai ficar sem ele. Vai perguntar tudo no filme. Não! Ah, não! Aqui, consegui! Apenas que eu perdi. É, que eu ganhei sem ele aqui. Aqui, aqui se chama colom de mim. É que aqui, se chama colom de mim. Hum, o que é? É que eu ganhei sem ele aqui. Grevista Quero ter esse minho Muito perto Só que quando falta A galera tá muito perto Quero ganhar ele Isso aí, só vou ter dois Tá bom, tá bom Bom galera, fica por aqui Espero que tenham gostado Tchau